Gente, vamos para a Europa um pouquinho? Vamos agora! Porque lá também tem festa! Vamos agora! Comece em Lisboa, na próxima quarta-feira, o Gilmar Palusa, o fórum jurídico organizado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, organizado, na verdade, pelo INDP, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que é do próprio Gilmar. Já confirmaram presença os seguintes políticos, segundo o Estadão, hein? Ó, os deputados Arthur Lira, Orlando Silva, do PCdoB, e doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. Tem também os senadores Jax Wagner, do PT da Bahia, Elisiane Gama, do PSD do Rio Grande do Norte, não, Elisiane Gama é do Maranhão, e Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Também os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, de Goiás. Ou seja, temos de bolsonaristas a petistas em torno de um festeirê de um juiz. Festeirê, eu gostei. Eu acho que é a melhor definição. Festeirê, esse é bom. Festeirê Lisboeta, com muito vinho, como diz o Chico Sá. E aí a gente fica se perguntando, né? É uma boca livre, uma boiada que essas pessoas vão... Porque não vão mudar a história do direito, a história do mundo jurídico. Eu acredito que não tem nenhum grande estudo para ser revelado lá nesse converscote que vão mudar o rumo dos estudos de direito no mundo. É uma festa, é uma farra para se aumentar poder, né? Que aí você vai... Você viaja junto com todos os poderes, legislativo, executivo, tem mais empresário também e tal. Ali você aumenta o poder do Gilmar, aumenta a bala do Gilmar no Brasil. Esse tipo de encontro serve para isso. Não devia ser proibido? Eu acho que eles deviam se tocar, porque, como disse o Nacife aqui outro dia, Elô, o Supremo Tribunal Federal teve um papel importante na contenção dos atos golpistas, tanto na eleição de 22 como depois no 8 de janeiro, e agora se queima, porque passa uma imagem assim, um convescote, não tem aquela frase... Porque não tem nada de ilegal, aparentemente, aqui. Não tem nada de ilegal. Mas do ponto de vista da moralidade pública, tem aquela frase talvez um pouco machista, antiga, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. É, mostrar que é honesto. Então tem que mostrar... Então, o ministro do Supremo não basta ser honesto, os ministros têm que parecer honestos. Mas eu queria ouvir a Heloísa Villela, que chegou o ano passado ao Brasil, depois, claro, ela já tinha morado aqui, mas depois de um longo período fora, volta ao Brasil e vai morar em Brasília. A sua impressão, Heloísa, assistindo isso, né? Os poderes da República, o homem de Lisboa também tem esse simbolismo, que foi sede do império quando nós éramos colônia. Tem tudo isso misturado aí. Eu acho um negócio torto aberta, viu, Heloísa? Não, para lá de torto. É a primeira vez que eu vi isso acontecer, que foi no ano passado, eu quase caí duro. Eu falei, como que a gente trata isso? Quase normalizando. Eu falei, eu sou uma idiota, porque eu não estou entendendo nada. E continuo não entendendo, porque normal, de normal, não tem nada. Acho que faltou a gente dizer também que já tem dois ministros do STF, além do Gilmar, que confirmaram presença. O Zanin, que foi o primeiro ministro que o Lula indicou para o STF, depois que assumiu, e também o presidente Barroso, presidente supremo. Estarão lá também já confirmados. Dino, Tófoli e Alexandre de Moraes. Ainda não disseram se vão ou se não vão. O nome deles está na programação, mas eles ainda não disseram. Tem outros nomes de pessoas que estão na programação e que já disseram que não vão, como a Fernanda Melchiona, deputada do Rio Grande do Sul, e outras pessoas. Mas o que eu acho incrível é que essa não é apenas a segunda, essa é a décima segunda vez que esse congresso acontece lá em Lisboa. Então, você pega essas pessoas daqui do Brasil, um monte de gente, várias delas ganhando diária, paga pelo povo brasileiro, leva para lá para discutir assuntos do Brasil. Por que você não faz isso aqui na UNB, no IDP do próprio Gilmar, que tem espaço aberto, acabou de receber aí gente do mundo inteiro numa discussão sobre direitos humanos e democracia, no último dia que eu estava aqui, antes de sair de férias. Então, por que você vai fazer isso lá? Para você ficar longe do noticiário, dos jornalistas brasileiros, para eles não verem quem está conversando com quem, quais são os eventos paralelos? Porque é isso que interessa, né? Os eventos paralelos, onde essas pessoas fazem lobby umas com as outras em função dos seus interesses. Não vamos nos esquecer que foi logo depois da última reunião, quando Lira foi lá tomar uísque, fumar charuto com Gilmar, que, incrivelmente, o processo do kit robótica foi cancelado no Supremo e todas as provas anuladas. eu não estou dizendo que uma coisa aconteceu por causa da outra, mas a impressão é a pior possível, né? E isso aqui está tudo, né? Então, vamos lá.